E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez um vídeo do DJI Mini SE e hoje eu vou testar a resistência de vento desse drone, porque ele veio com a configuração agora semelhante ao DJI Mini 2 que é resistente, nível 5 de vento e está ventando bastante aqui e eu resolvi aproveitar esse vento aqui geralmente essa época do ano que venta bastante para a gente estar testando esse drone aqui para ver se ele realmente é resistente a ventos fortes, isso dá para perceber aí no áudio, está assim meio que ventando, dá para perceber no áudio aí, beleza? Vamos fazer um testezinho, um voozinho aqui, em um lugar aberto aqui com esse drone vamos ver até onde ele suporta esse vento aqui já já eu mostro para vocês ele nas árvores ali, o vento, mostrar com ele então já deixa aquele like aí para fortalecer o canal, se você não for inscrito se inscreve aqui embaixo e não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo, assim como esse aqui nesse canal, então vamos embora para o vídeo aí Música 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 Olha pessoal, não sei se dá para perceber aí, está ventando bastante aqui ele está tentando se estabilizar vamos fazer ver se ele suporta esse vento aqui, né porque o DJI Mini 1, o irmão desse drone aqui não era muito bom de vento qualquer coisinha ele já aparecia sinal de vento aqui forte e já vi pessoas perder drone vamos ver se esse daqui, Fajus é o nome ele veio com um upgrade aí, né para ver se ele realmente resiste a vento forte aqui está ventando, um vento assim considerável que se eu tivesse o Mavic Mini, eu acho que eu não pilotaria aqui com medo desse vento aqui, mas bora lá para a gente ver ele está se controlando bastante, está firme aqui, ó está tentando ficar estável bora lá bora levantar ele aí deixa eu estar mostrando para vocês aqui, ó a copa dessa árvore aqui não sei se dá para ver melhor deixa eu voltar aqui está balançando aqui, está ventando bem na hora que começou o vento deu uma paradinha uma paradinha, mas vamos ali para o outro lado ali dá para ver melhor vamos levar ele lá um pouco longe fora da cidade, né, para a gente aí continua o vento forte aqui vamos ver se vai aparecer o sinal aqui na tela, geralmente mostra, né sinal, alerta de vento forte ali perto do lago, ali, ó vou voltar aqui para vocês verem dá para perceber a movimentação na água de onde eu estou aqui está ventando vamos ver se realmente ele vai aparecer se ele vai aguentar esse vento aqui geralmente desse horário até o final da tarde o vento nessa época do ano aqui é muito forte bora lá está mostrando para vocês aproveitar, já vou mostrar para vocês esse aqui é o lago aqui que tem aqui na cidade olha o sinal, o drone já deu alerta de vento forte aqui alerta de vento forte não eu pego de sinal aqui eu tenho umas árvores ali no meio vou levantar ele aqui o diferencial desse drone é essa questão do sinal aqui que eu não me adaptei ele com pouco sinal 180 metros de distância ele já deu começou a querer perder o sinal aí vai estar ventando bastante aqui vamos lá em direção à cidade um pouco, vamos lá é que eu consigo ainda ouvir ele está ventando aqui deixa eu virar contra aqui para não estar pegando muito microfone esse vento para não atrapalhar no no áudio aí beleza está ventando bastante não sei se dá para ouvir aí acredito que lá também e até agora ele não apareceu aqui o sinal a mensagem de vento forte vou tentar voltar porque o vento está indo na direção dele vou voltar aqui porque o vento bota ele contra o vento para ver se ele vai dar algum alerta de vento forte eu estou aqui bem no alto aqui em cima do morro para ver se e até agora não deu sinal de vento forte aqui fosse o Mavic Mini já teria dado sinal já e é muito arriscado quando começa a aparecer aquela mensagem lá você tem que voltar à base e já vi pessoas que já perdeu o drone que ele não consegue voltar não dá os comandos quando começa a ventar forte ele não consegue segurar o vento e contra o vento e acaba perdendo o drone voltando até agora esse drone o Mini SE está se comportando muito bem em relação ao vento eu também já trabalhei com ele em outras situações também com vento muito forte e ele se saiu muito bem até agora eu estou fazendo esse vídeo só para mostrar para vocês a resistência desse drone ao vento eu vou abaixar ele aqui que é aqui onde eu estou está ventando bastante tentar me mostrar aqui que é para vocês ver que realmente está ventando a minha roupa aqui está balançando para vocês verem aqui as árvores aqui do lado também estão balançando muito aí o sinal do drone está com 36 metros de distância eu sempre apontando as antenas para ele e ele continua dando sinal fraco aqui perde muito sinal esse drone infelizmente esse que eu uso aqui é o FCC que é o máximo de distância que ele dá que é permitido aqui no Brasil e a configuração na verdade é o sistema dele e mesmo assim ele ainda consegue perder o sinal muito rápido o ruim desse drone infelizmente é o sinal isso me incomoda bastante vou encostar aqui para perto aqui para vocês ver se dá para perceber a minha camisa aqui está ventando ele está ali na minha frente ele está meio torto ali devido ao vento ele não fica bem estável mas a câmera em si perfeita a qualidade e a estabilização desse drone eu vou tentar mostrar ele para vocês aqui balançando aqui ele se controlando para não para não cair devido ao vento forte peraí eu vou estar mostrando para vocês mais uma vez ele aqui não chega muito perto não por causa do barulho incomoda bastante ele se controlando realmente esse drone é bastante resistente ao vento está vendo aí ele continua balançando pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o like para fortalecer o canal se não for inscrito se inscreve aqui embaixo e não esqueça de ativar o sino para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui nesse canal valeu e até o próximo vídeo tchau tchau